O que é um site de busca? Eu queria saber como ele funciona, como é esse processo. Quando eu estou procurando algo que me interessa na internet, eu posso confiar realmente nas primeiras ocorrências ou devo procurar mais alguma coisa? Marcio e Joyce. Um site de busca tem um mecanismo complexo. Ele é muito fácil para quem busca. Você apenas digita um termo e aparecem vários links que podem, na verdade, ir de acordo com aquilo que você quer ou não. Em geral, esses links tendem a ser priorizados de acordo com a relevância da sua busca, de modo que aquilo vai realmente suprir a sua necessidade. Como é que isso funciona? O site, na verdade, o mecanismo de busca, quando ele te dá um resultado em forma de links, ele não faz a busca na hora. Ele tem um robozinho, que é o que se chama o robô do site, que está constantemente vasculhando toda a internet e está indexando todas as URLs, ou seja, os www.nomedosite.com.br ou .com, o que quer que seja, e está colocando todas essas indexações dentro do seu próprio banco de dados. Quando um usuário vai lá naquela partecinha branca e digita o seu termo, ele não faz uma busca imediata, ele busca direto no seu banco de dados para poder te dar o retorno de uma maneira melhor indexada. Vale lembrar que cada vez que você faz uma busca, você tem dois tipos de resultados. Um resultado pago, que é o link patrocinado que vai em cima, e um resultado orgânico, que vai indexar, ou chamada busca orgânica ou natural, que vai ser indexada na sequência. Em geral, são os links mais correlacionados com aquilo que você está buscando. É completamente confiável e você pode ter certeza que, de uma maneira ou de outra, vasculhando a primeira página ou, no máximo, a segunda, você tende a encontrar, se você fez uma busca por um termo específico, um link de destino que vai suprir a sua necessidade em termos daquilo que você está buscando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto